Então, tudo o que você sempre quis está do outro lado do medo. Essa é uma frase de George Eder, muito importante para que todos nós compreendamos, que é, ao decidir enfrentar os medos e as incertezas que a vida nos projeta, que a gente começa a concretizar os nossos sonhos. Então, muitas pessoas aqui não me conhecem, eu sou o Elton Pacheco, sou o diretor de extensão da Sociedade de Debates da Universidade Federal. Eu estou realmente muito feliz de ver todas e todos vocês aqui. Agradecer a presença, de uma forma carinhosa, do Observatório de Democracia e Direitos Humanos, que é o primeiro semestre que está fechando parceria com a gente, com a Atlética de Administração, que já está pelo segundo semestre conosco. Então, a gente realmente tem um carinho muito grande por esses dois projetos e espero que, nos próximos semestres, a gente continue fazendo eventos juntos e sempre fazendo essa troca de experiências. Hoje está todo mundo aqui reunido por um assunto que é muito importante para a Sociedade de Debates, o desenvolvimento de uma boa oratória nos dá confiança em uma série de situações. Seja apresentar um TCC, fazer uma proposta de negócios, ou mesmo falar para uma plateia de pessoas totalmente desconhecidas. Então, é para falar desse tema que a gente tem aqui a doutora Janete, fonoaudióloga com mais de 15 anos de experiência como professora de graduação, orientadora, compôs várias bancas de trabalhos acadêmicos. Hoje ela é palestrante, autora do livro Oratória para a TCC, ajudando vários universitários a romper com esse medo de falar em público e, logicamente, fazer a temida apresentação. Esse é o livro dela. Depois eu vou mandar o link aqui também no chat, vou mandar para vocês nos grupos, mas sigam o arroba Oratória para a TCC. Lá ela dá dicas sobre como falar em público, sobre como falar online. Ela tem conteúdos bem acessíveis, como aulas sobre falar em público. Uma que eu estava assistindo hoje, que é como se preparar para fazer chamadas online. Então, dicas de preparação e um pouco disso que ela vai falar hoje. Então, é por isso que a gente tem essa grande fonoaudióloga, essa mulher que consegue trazer de uma maneira muito didática as principais dicas para que a gente consiga romper com esse medo, com essa tensão, que é o que mais dá esse entrave inicial. A partir do momento que a gente rompe com isso, tem essas bases, a gente consegue ir muito mais longe e fazer essas apresentações com uma desenvoltura muito maior. Então, a partir daqui, eu agradeço a presença de todas e de todos e passo a palavra para a nossa palestrante. Queridos, bom dia. Muito obrigada pela presença de vocês. Quero, em primeiro lugar, agradecer à Sociedade de Debates, o Wellington em especial, que me convidou para estar aqui hoje, compartilhando com vocês um pouco sobre o que eu tenho trabalhado, na verdade, Wellington, eu tenho trabalhado há 40 anos, que eu sou formada em fonoaudiologia há 40 anos. Primeiro, eu fiquei numa área mais clínica, atendendo alterações da fala, da voz, da linguagem. Fiquei um período, vários anos, atendendo alterações da fala. Depois, então, fui ser professora, fui dar aula na Univale, no curso de fonoaudiologia. Fonoaudiologia, quando abri o curso aqui em Itajaí, eu estava morando em... Marechal Cândido Rondon, no Paraná. Eu sou gaúcha, estou entrando do sul, lá de Juiz, natural de Juiz, me formei em Santa Maria. Mas viajei pelo Brasil inteiro, morando em diversas cidades. Quando eu soube que abriu o curso aqui em Itajaí, eu estava bem longe. Então, eu decidi, eu vou dar aula nesse curso. Porque eu queria morar aqui, no estado. E um sonho era ser professora. Então, eu vim para morar aqui em Balneário Camboriú, lá em Balneário Camboriú. Então, eu comecei a fazer especializações, fiz duas especializações, e entrei na universidade. Por 15 anos, eu fiquei dando aula no curso de fono. Nesse período, eu me atualizei, né? Então, eu fiz mestrado, fiz doutorado, fiz pós-doutorado, sempre dando aula. Quando eu encerrei minha atividade acadêmica, eu pensei, o que eu vou fazer agora? Vou encerrar as minhas, a minha contribuição para as pessoas, para, até para as universidades, porque eu sempre estudei em colégio, em universidade pública. Sempre tive bolsa também do CNPq, então, eu achei que era quase um compromisso meu dar, devolver isso para a humanidade, né? Então, também vendo vocês ali, então, eu comecei a fazer esse trabalho com comunicação, trabalhando, percebo a alteração da comunicação, escuto, vejo a forma de falar, se estiver dentro do objetivo, do meu objetivo, eu trabalho com alteração, mas nem sempre. Várias vezes eu encaminho para profissionais especializados. E trabalhamos aqui a comunicação como um todo, tudo comunica, que a minha empresa é tudo comunica. Nós trabalhamos a comunicação como um todo. A comunicação verbal, o som, a voz, a fala, o conteúdo, o objetivo dessa comunicação, aonde eu aprendi muito na sociedade, quando participei da sociedade, de debates, a questão do, da, debater um assunto, estando de um lado ou do outro lado, mas entendendo e tendo verdade, a necessidade de você se convencer daquela verdade. E a, a, nesse período que eu estava aqui, estou aqui trabalhando na nossa empresa, eu senti, assim, que eu tinha uma contribuição também com os alunos. Por isso, o Eric falou do meu livro, Oratória para TCC, eu vi que eu tinha sido banca de vários, vários, vários trabalhos, fui orientadora, também ministrei uma disciplina que era, que é a metodologia do ensino superior. Então, entendo a metodologia, entendo da realização do trabalho de pesquisa, via os alunos na hora da apresentação, um sofrimento muito grande do aluno, preparava um ano aquele trabalho. Não era difícil preparar o trabalho, mas era muito difícil os 15 minutos da apresentação. Então, eu vi que eu tinha condições de colaborar com apresentações. E aí foi abrindo um leque de apresentações, porque quando você vai apresentar o seu trabalho de TCC, você está saindo de um lugar que você tem todo um apoio, indo para o mercado de trabalho. E daí você é um sujeito, um profissional. Às vezes eu coloco assim, que é um renascimento. Você nasce, tem a tua família, tem pais, tem família, tem padrinhos, tem parentes, todos te protegendo e te cuidando, te orientando. Você vai para a faculdade, você continua com vínculo com a tua família, mas de longe. Mas daí você tem os professores, tem os coordenadores, tem os orientadores. Tem a outra família, que também continua te dando suporte para formar um cidadão, um profissional. Você se formando, você vai fazer parte de 17% da população brasileira que tem nível superior. Então, você vai ser uma elite, infelizmente. Felizmente, porque você conseguiu. Entrou, né, Leila? Entrou agora. Mas, infelizmente, porque é uma realidade nossa, do Brasil, triste, que só 17% da população tem condições de fazer um curso superior. Então, você nasce para ser um profissional. Esse profissional, aquele momento do TCC, ele vai mostrar 15 minutos para os seus professores, para a sua banca, para os seus familiares, geralmente eu falo que a gente não conhece os pais, os alunos entram, ficam quatro anos na faculdade, os pais nunca aparecem lá. No dia do TCC, tá o pai, tá a mãe, tá, irmãos, quando os TCC são abertos. Apresentação. Então, namorado, namorada, estão todos lá assistindo. Além disso, você está com pessoas que entendem do assunto na banca. E o seu professor. Então, é inteligente da parte do aluno, uma inteligência emocional, se relacionar muito bem com o seu orientador. Conversar, trocar, ter ele do teu lado. e não sendo rival, contrário, criticando, falando do orientador. E sim ter um amigo ali, conquistar um amigo. Nesse momento, nasce um profissional. Entre todos aqueles conhecimentos que você se especializou, que você sabe muito, dentro do direito, na administração, ou qualquer outro curso, tem, tem, tem. E que essa comunicação seja efetiva. Que essa comunicação aconteça, que você alcance o seu objetivo. Então, olhar para a sua comunicação é o primeiro passo. Primeiro passo para a mudança. É saber como é que você está se comunicando. Eu vou compartilhar aqui o meu slide, porque nós vemos aqui, que nós vamos trabalhar, já vamos começar. Ver se fica melhor, não. Enviar mensagem. Então, estão enxergando? Está bom, assim? Está perfeito. Então, todos estão enxergando? Sim, perfeitamente. Ok. Então, eu fiquei contente, Wellington, também de estarmos aqui, vocês da sociedade, a minha empresa, Tudo Comunica, Atlética, novamente, está aqui presente, fico feliz com vocês, que se voltarem é porque gostaram da primeira palestra. E hoje, então, o nosso, que está aqui estreando na nossa aula aqui, é o Observatório de Democracia e Direitos Humanos. Fui ler um pouquinho sobre vocês, gostei do objetivo de vocês. Falando em democracia, nós temos, a democracia é ter voz, dar voz para o povo. Então, nós queremos ter voz, não é só na democracia, é na nossa profissão, em todos os momentos, nós queremos ter voz, mas para ter voz, nós precisamos saber o que falar e como falar. Eu vou começar, como eu já disse ali, é o começo, é a autoavaliação, é o conhecimento da sua comunicação, por isso, nós vamos começar fazendo uma avaliação de uma, uma estudante, uma universitária, entre aspas, porque nós criamos esse vídeo aqui com a Ayara, nós fizemos esse vídeo porque eu vou colocar ele numa aula online que eu estou preparando, num curso online, e ele vai fazer parte, então, desse curso e eu isso vou, vocês vão ser os primeiros que vão assistir esse curso, esse vídeo. Então, o objetivo é o seguinte, vocês têm que ter caneta e papel para escrever. Se não tiverem, pode buscar, pode anotar, porque daí eu vou perguntar o que vocês escreveram. Vocês vão assistir o vídeo e vão, então, anotar o que que vocês sugerem que pode ser melhorado na apresentação do TCC dessa aluna. é um videozinho curto, preste atenção e escrevo, sugiro o que que pode ser melhorado pensando em comunicação verbal, na voz, na fala, na articulação, na apresentação, na imagem, na comunicação não verbal, na imagem, no gesto, tudo que vocês observarem que poderia ser melhor, vocês podem anotar. Essa é a nossa personagem, a Yara, ela vai apresentar o trabalho, vocês daí já me falem se o volume está bom ou não, eu não lembro se eu tive nenhum volume do computador aqui, vamos testar. Oi, boa tarde, desculpa, tem mais que não estou bem aqui. Vocês estão ouvindo? Sim. O vídeo? Conseguimos escutar. Então, vamos ver, pode começar anotado ali, o começo do vídeo, vou reiniciar. Oi, boa tarde, desculpa, tem mais que não se problema aqui. começar a apresentação, então. Só compartilhar aquela aqui. Ai, tá, desculpa, eu não posso pegar a minha celular. Tá, vou apresentar o Então, meu trabalho é sobre a influência da perda antiva na vida em obras de desenvolve. Meu nome é Ana Beleza, minha orientadora é professora Janete Antônio de Mané. E esse trabalho, quando eu acho que é uma função de curso de CEP, ele é necessário ter um requisito parcial para a atenção do título de fonaudiólogo, o curso de fonaudiologia, na Universidade do Bairro de Pai Jair. Eu vou ter sete topos para apresentar, que é a introdução, o objetivo, a fundamentação teórica, o desenvolvimento de tecnologia, a base de visão e as referências consultadas no final. Ok. Ok. Aqui, como o professor está vendo? A mesma apresentação, mas como está chegando a imagem para o professor, para a banca que ela está apresentando. Oi, boa tarde. Desculpa a demora que deu uns problemas aqui no computador, agora vou começar a minha apresentação, então. Pode ir anotando. Vou anotando. Pode ir na tela aqui rapidinho. Desculpa, estou nervosa, estou esquecendo de ligar o meu celular. Tá, vou apresentar, então, meu trabalho. Tá, meu trabalho é sobre a influência da perda auditiva na vida e obra de Beethoven. Meu nome é Aéa Menezes, minha orientadora é professora da internet na polícia da NET. E esse trabalho, ele é... Meu trabalho de confusão do curso do TST, ele é apresentado como requisito parcial para a obtenção do título de fonaudiólogo no curso de fonaudiologia da Universidade do Parque de Pai Jair. Ok, são dois momentos, então, o momento que está, que ela está na sala dela, e o momento que o professor está assistindo, né, a visão do professor. Eu quero enxergar eles ali, vou... Não vai lá, não. Interromperam? Só um pouquinho, vou abrir aqui, aqui, para enxergar vocês. E para vocês escreverem ali no chat, e eu, nós podermos discutir esse áudio aqui, esse vídeo. Quem quer escrever ali a primeira observação que fez nesse vídeo? O que pode ser melhorado na apresentação da aluna? Não mascar chiclete durante a fala. Ótimo, ótimo, exatamente. O chiclete, se você mascar o chiclete antes, lá, quando você está se preparando, você até vai trabalhar toda essa musculatura e vai relaxar. Na hora da apresentação, não mascar nada. Muito menos o chiclete. Mas comer uma bala e tal, não vai fazer bem. É melhor estar só você por inteiro ali com a tua banca, com a tua plateia, que seja. O Pedro Henrique, foi o Wellington que falou, do chiclete. O Pedro Henrique falou sobre a chiclete também. Bem, a Lisa fez muitas pausas enquanto falava, sempre seguida de um é, 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 é um vício de linguagem. O vício de linguagem, ele pode ser substituído pelo silêncio. Então, se você, primeiro você tem que reconhecer, eu tenho vício de linguagem? Quais são? Como você vai saber? Gravando a sua fala ou pedindo para alguém observar? Anote os vícios e comece a falar e ouvir os vícios. No começo você vai ouvir. É, aí fizer de novo. Mas continua falando. Só perceba, vai perceber ele. A próxima vez eu vou ficar em silêncio. Dê uma ordem para o seu cérebro. Quem manda, o seu pensamento é você. Então, mande uma informação positiva. Eu tenho tal vício de linguagem, eu não vou mais fazer. Eu vou isolar o vício de linguagem. Mexer muito no cabelo, Isabelle. Ótimo. Exatamente. Está aqui nas minhas anotações. E a gente pediu para ela mexer no cabelo também, para mostrar. Porque quando a pessoa está nervosa, numa entrevista, por exemplo, até artistas, a gente observa muito isso. A pessoa começa a mexer no cabelo, mexe no cabelo. Nem está se vendo, não sabe se o cabelo está ruim ou não, mas fica mexendo no cabelo. É um sinal de tensão, de nervosismo. Então, ter a consciência, você vai tomar alguma atitude e vai deixar de mexer no cabelo. Sim, se a pessoa tem o cabelo longo, ela pode prender o cabelo. Então, não vai evitar de cair no rosto. Porque atrapalha mesmo. Se eu quiser achar a cabeça e a minha franja cair aqui nos meus olhos. Então, eu vou mexer. Ou então, você pode pegar, como na Globo News as apresentadoras usam, coloca um fixador. O cabelo vai ficar quietinho ali. O Renan, manter o celular desligado. Ah, Renan, claro. A gente quer ter o celular ali, mas ele deve estar no silencioso ou desligado. Então, depois que tocou pedir desculpas, não fica bem. Então, é melhor evitar isso antes que aconteça. O Pedro Henrique falou, preparar o ambiente para apresentação caderno, distante, prender o cabelo para não ficar incomodando. Ótimo, Pedro Henrique. É exatamente isso. Prepare o seu ambiente. Um ambiente que se deixe confortável, que você... Eu vou precisar do meu livro, o meu livro tem que estar aqui do lado para mostrar para vocês. Eu não posso, na hora que eu estou aqui, ah, espera só um pouquinho, vou lá buscar meu livro. Ou, se eu tiver um suporte, uma pessoa que pode me ajudar ali, ela... Eu posso pedir para a pessoa. Mas, se eu não tiver, eu tenho que resolver isso antes. Vamos ver outra... Leonardo Fagundes. Postura muito agitada. Sim, agitada. Eu acho que eu não deixei até o final do vídeo, mas ela termina fazendo assim com a caneta. É uma tensão de que você está nervosa. É uma tensão muscular que você precisa descarregar. Então, você começa a apertar coisas, mexer perna, mexer braços. Então, o que eu faço quando eu estou tensa? Eu preciso saber. Como eu vou saber? Gravando uma apresentação. Gravando uma live. Aí, sim, eu posso relaxar. Se for atenção, aparece mais nos braços. Relaxa os braços, solte os braços. Ter consciência é o primeiro passo para a mudança. A Natália Costa Souza, não mexer tanto no cabelo. Melhor preparação. Se preparar mais. Porque, agora, sim, só um pouquinho. Vou ver aqui. Desculpa, vou buscar meu cadear. Não se preparou. O suficiente. Se preparar, vocês vão ver, que no final eu vou falar, que é 70% do tempo da sua apresentação. É 70%. 25% é a apresentação em si. Porque tudo já está organizado. O conhecimento já está aqui, dentro. Você já está calma. Já fez exercícios. 5% é para você depois fazer reavaliação. Reavaliar como foi essa apresentação. Está certo, Pedro Henrique. Câmera mal posicionada. Dava para ver o cérebro. Real. Verdade. Verdade. A câmera, eu botei aquela câmera ali para você ver o efeito de uma câmera. Eu preciso estar no nível. Olhando para você, que está aí do outro lado. Essa câmera é uma câmera do computador. Aqui, ela gravou. que fica embaixo. Então, a câmera pega assim, de baixo para cima. Aparece teu rosto nessa região aqui. Além de a pessoa que está te olhando, você pode parecer, transmitir superioridade, arrogância, com a cabeça levantada. Concorda comigo, Lisa? Verdade, né? Que bom que você está aqui. Prazer em revê-la. Continuando, então. Tem razão. A Lisa. Tentar não falar que está nervosa. Ok, Lisa? Ótimo. Nós já falamos sobre isso. Porque se você fala, você concretiza um pensamento que está mandando para o teu cérebro. e o teu cérebro vai continuar entendendo que você está nervosa. Então, o primeiro passo é não estar, é dizer que bom, que bom que a Sociedade de Debates me convidou de novo para fazer essa palestra. Que bom que eles gostaram. Eu estou bem, eu vou contribuir com eles, eu vou modificar. O Hélito até falou, traz a mesma palestra que você apresentou no semestre passado, que o pessoal gostou muito, mas eu trouxe uma palestra nova, uma aula nova, porque eu não sou mais a mesma do semestre passado. Eu mudei, eu estou aqui toda envolvida com a tecnologia, aprendendo muito, 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 muito. Vocês não são mais os mesmos. O grupo aumentou. Então, esse é um outro ponto importante. Saiba quem vai estar assistindo. Pode ser na banca, pode ser uma palestra, quem vai escutar a sua fala? Então, eu fui lá, fui ver o Face da Sociedade, a Sociedade de Debates, nós já somos ali amigos, e curtimos as postagens uns dos outros, ali e tal. Agora, ou a Sociedade, o Observatório, eu não conhecia. Então, eu fui ver o Face deles, fui ler o que eles estão fazendo, gostei muito. E da administração, eu já tinha conhecimento, porque também já participaram de uma palestra. Então, saber o público que vai escutar para criar o quê? Afinidades. Eu preciso conectar com o outro com palavras. Agora, eu não posso conectar se eu não conheço o outro. Eu tenho que criar uma conexão chegando perto do outro, tocando o outro. Eu só posso tocar conhecendo ele. Mesmo se não conhecer a pessoa, conhecendo a profissão, conhecendo a história, conhecendo aquela associação. mais algum comentário? Ok. Muito obrigada pelos comentários. Eu gostei dos comentários. Deixa eu ver se eu anotei mais algum aqui. A mesa, então, desorganizada, com vários balas, livros. Aquilo ali atrapalha até ela mesma. A pessoa que está ali, o aluno, quando quer um material, não vai se atrapalhar, não vai saber onde é que está. e ainda o material que ela queria estava em outro lugar. A caneta que ela queria não estava ali junto. Então, ela teve que sair e buscar a caneta. O cabelo, desculpa, demora. Por que desculpa, demora? Ela atrasou, então? Não estava organizada para chegar na hora? O celular, estou nervosa, como a Lisa falou. Palavras difíceis? Ah, fonoaudiologia. Dava para ver que ela não era aluna da fonoaudiologia, porque aquele ali é um trabalho mesmo que eu orientei, eu gosto muito daquele trabalho sobre Beethoven, a surdez, a influência da surdez do Beethoven na vida e obra dele. E nós colocamos aqueles slides ali que eu vou colocar na minha aula, no meu curso. E ela, fonoaudiologia, não é uma palavra fácil. Não é uma palavra fácil de falar. assim como Florianópolis, eu escuto poucas pessoas falarem Florianópolis, principalmente as pessoas que são daqui. Então, como é que eu vou resolver isso? A fonoaudiologia, ela foi, ainda tinha duas vezes a palavra, para ter o título de fonoaudiólogo no curso de fonoaudiologia. Então, foi difícil para ela. como eu faço? Eu treino a palavra que eu vou, eu sei que eu preciso falar na minha apresentação. Eu vou treinar ela devagar. Primeiro, informando o meu cérebro que eu vou enviar uma outra fotografia. Nossas palavras têm fotos aqui no cérebro. então, quando eu vou falar uma palavra diferente, é uma nova foto que o cérebro vai ter que entender. Vai ter que registrar. Uma fotografia acústica. Então, eu preciso informar ele devagar, ensinando ele. Então, separa essa palavra em sílabas. É fonoaudiologia. fonoaudiologia. Logia é fácil. Tem vários cursos que tem logia no final. Então, fonoaudiologia. Eu escuto fonoaudiologia. E vou falando, vou falando, até, coloco ela depois, normal, fonoaudiologia, depois eu coloco ela numa frase. Eu me formei em fonoaudiologia. fonoaudiologia. Perceberam? Sílabas, a palavra, coloco ela na natural, no ritmo natural, depois coloco ela na frase. Vamos para a apresentação. Muito bem, gostei da apresentação de vocês, dos comentários de vocês. Vamos compartilhar novamente a tela. Ok, então aqui dá para ver, ó, balas, livros e várias outras coisas. Ó, a imagem, ela está apresentando um TCC, está com a imagem, ainda de aluno. Aluno, sim, aluno eu vou, tranquilo, tênis, calça jeans, moletom. Agora eu vou apresentar o meu TCC, que a partir daquele TCC eu vou ser um profissional. Vou abrir a tela. como se preparar? Preparar o ambiente físico, o acústico, o lumínico, estar sozinha dentro de, naquele ambiente, ou com uma pessoa, mas preparar a família, se você estiver em casa, avisando que você vai fazer uma apresentação e que precisa da colaboração deles, que é o silêncio. tirar os animais de perto, ficar com a luz de frente para você, vocês viram na imagem que ela está apresentando para o professor, nessa aqui, que ela está com a janela desse lado, então, olha a imagem como fica com sombra de um lado e claro da outro. Então, não ficou uma imagem boa que favoreceu ela. A câmera que nós já falamos, o microfone testar antes, saber se a sua internet está boa ou não, organizar o material, fazer um roteiro, ela não tinha roteiro, fazer o seu roteiro, preparar o conteúdo, conhecer o seu público que nós já falamos, se preparar, como se preparar? Fazer autoavaliação, treinar, se alimentar bem, fazer aquecimento vocal. Vamos ver. Para entender, então, como eu vou fazer um exercício e vou fazer um exercício assim, por que eu estou fazendo esse exercício? O que está acontecendo? Então, eu trouxe para nós aqui uma imagem para entender a nossa comunicação. E quando eu pergunto assim, o que que envolve a comunicação? O que que envolve a nossa comunicação? Aí, outro dia, alguém me respondeu, ah, a boca. Sim, a boca. Ok, ótimo. Mas a função, número um da boca, é a alimentação. Depois, nós aproveitamos para falar. A boca. Sim. A língua. Sim. Os dentes. Sim. Se eu não tiver dentes, eu não vou falar vou falar Então, a minha palavra sapata vai sair chapato. A bochecha. O nariz. Eu preciso respirar. O nariz tem que estar funcionando bem. Tem que estar limpo. Tirando o ar aqui do ambiente e levando para o teu pulmão. Inteligência. Cérebro. Precisa prega vocal. A língua. A prega vocal que está aqui nessa região aqui. Laringe. Pulmão. O músculo. Diafragma. Diafragma. Por que o diafragma, né? A respiração indicada para a fala é a diafragmática. Quando nós alteramos a respiração, nós vamos alterar todo o nosso estado emocional e de corporal físico também. porque nós vamos ficar tensas. A pessoa tensa, a respiração está alterada. Olha, o movimento respiratório é esse. A respiração é diafragmática. Você inspira oxigênio, leva até o seu pulmão, o seu pulmão faz todas as trocas e você expira gás carbônico. Quando você inspira, o seu diafragma desce aqui. Ele desce. Esse movimento é bom você ter em mente sempre, porque daí você vai lembrar que a respiração não é superior. A respiração é diafragmática e o diafragma abaixa e levanta. Baixa, levanta. Então, sobe. Sobe. mentalizem isso. É o primeiro passo para a mudança, para o estado emocional tranquilo, é o controle respiratório. Prega vocal. Eu falei que a prega vocal chega no momento eu inspiro, tiro o ar daqui, levo para o pulmão, na volta, ou eu fico quieta, como vocês estão me escutando, e a prega vocal de vocês está aberta, relaxada. Vocês não têm intenção de falar. Eu estou falando, então, meu cérebro manda uma informação para minha prega vocal se aproximar e vibrar. Então, a prega vocal que está aqui na laringe, ela vibra e produz um som que nós vamos escutar. assim vocês, a prega vocal fica quando está só respirando. O nosso corpo sabiamente reutiliza, então, o que seria jogado fora, o gás carbônico, para fazer a prega vocal vibrar e produzir esse som. Só isso. Aqui acontece brrrr. Eu penso, quero falar, inspirei combustível, brrrr, aqui na prega vocal. E quando é que sai um som numa palavra, um texto, um conteúdo? Quando chega aqui nas cavidades. por isso, quando você está gripado, essas cavidades aqui estão com secreção, aí a sua voz fica diferente. Essas cavidades aqui têm que estar todas limpas, saudáveis, o nariz, aqui está a língua, aqui está a prega vocal, aqui está a campainha, é fundamental funcionar bem para você, não, a voz não ficar nasal. O lábio, quando chega aqui, o brrrr, chega aqui, encontrar um, a boca fechada, pã, vai fazer o som do p, ou encontrar a boca aberta e a língua para cima, lá. Até então, não tinha som. É como eu estou posicionando todos os órgãos fonoarticulatórios, para você falar e articular bem o som, é que vai acontecer aqui, nessa região aqui. Por isso, prestar atenção, saber que é ali, pronunciar bem. Se eu falar assim, pronunciar bem, pronunciar bem, minha voz vai sair toda ela, o ar vai, ele tem duas opções aqui, o ar está vindo aqui, ele pode vir para cá, se, aqui, a campainha que a gente chama, não é a campainha ou o nome, estiver solta aqui, vai vir pelo nariz. Então, puxar, elevar, exercitar essa região toda vai tornar a sua voz mais clara. Eu sempre trago esse vídeo aqui porque eu amo, porque é um exemplo, a gente consegue ver o que acontece nesse momento de articulação. Aqui está a campainha, aqui está a língua, toda essa parte aqui é a língua, os lábios, observem, assim, o lábio protuindo, indo para frente, fazendo um biquinho, observem o quanto a língua se movimenta para falar, que nós não temos noção do quanto a língua está ali trabalhando, 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 e quanto ela tem que ser forte, esse músculo tem que ser exercitado, porque senão ele não faz uma pronúncia do R, como vai pronunciar o R? Porque tem que vibrar, tem que ter força, como faz? Tem que exercitar, então? Vamos escutar. Olha, olha como é que está, a posição da língua, o espaço que tem aqui entre o céu da boca, o palato, palato duro, olha aqui, quando fechou, todo o espaço não vai para o nariz, o som, e a boca fez um biquinho. não era o que eu queria fazer, vou voltar. De novo, eu aperto no lugar errado ali, só um pouquinho. olha o espaço que tem, conforme o som que ele quer produzir, o espaço dentro da boca aumenta ou diminui. olha o espaço que tem agora, totalmente diferente, antes o espaço era bem pequeno entre a língua e o palato, aqui a úvula está também bem fechada. A abertura da boca, observe a abertura da boca, a postura da língua, aqui dá para ver então uma comparação entre eles, os espaços e as posturas todas. Então, essa é a noção do quanto nós temos que cuidar do nosso corpo, entender ele, o que está acontecendo, para pronunciar bem um som, uma palavra, um conteúdo e para transmitir isso com clareza. Envolve todo o nosso corpo. Não é só a boca, só a língua, não é só o ar que nós respiramos. Sim, o corpo como um todo. Treinar é fundamental para nós fazermos esse vídeo aqui, veja, e cada um desses vídeos aqui, ele não tem uma vez só gravada, várias vezes, ela gravava uma vez, ah, não deu, vou fazer de novo, ah, não deu, vou fazer de novo, não gostei. Então, olha quantas vezes, muitas vezes, isso que era para fazer uma aula. Então, gravar, treinar, olhar, avaliar e mudar. Quando você vai fazer uma apresentação, é fundamental também, como um todo, se alimentar corretamente, antes da apresentação. Então, a alimentação, se você comer comidas fortes, como lanche, como Coca-Cola com gás, leite, tudo pode trazer prejuízo na hora da sua apresentação. Como a azia, má digestão, você ficar desconfortável, mostrar isso na expressão também vai dar sono, porque é uma comida pesada, aí você vai bocejar, escondendo, que está bocejando, que não está preparada, que não está tranquila, serena. Então, comer comidas leves, comer a maçã, que a fonoaudiologia sempre fala, a maçã é um alimento que limpa todo o teu trato vocal, a boca, a língua, ela é artstringente, então, a gente recomenda que mastigar uma maçã, você coma uma maçã, porque mastigar ela é uma maçã, é uma fruta firme, então exige que você faça movimentos com a boca, com a língua e tal, que já vai relaxando e aquecendo essa musculatura toda. De preferência, tomar água e de preferência, se for tomar um suco, um suco cítrico, porque tudo vai limpar a boca, não vai acumular secreção como o leite ou derivados do leite, vai acumular secreção e você vai sentir vontade de limpar a garganta. Isso não é bom para quem está falando. eu trouxe a água separada um pouquinho porque eu acho muito interessante que eu escuto várias clientes falarem assim, ah, mas eu quase não tomo água, eu nem me lembro de tomar água, e sendo que se você tiver consciência da importância da água, você vai tomar água, não só quando estiver com sede, vai colocar no seu dia a dia, sempre, porque somos compostos de água, a água acompanha 75% dos músculos, 90% do cérebro, 22% dos ossos, 83% do sangue, a nossa prega vocal, que pode se cansar e ter problemas, alguma patologia, um nódulo, alguma coisa assim, ela é um músculo, então 75% da prega vocal precisa de água, então tomar água todos os dias, sempre ter um copo, a gente coloca aqui dois litros e mede dois litros por dia, então aqui diz, cada vez que levantamos um copo para beber água, estamos fazendo um brinde à saúde, então um brinde à saúde, eu estou tomando uma água saborizada com limão siciliano, se vocês, o meu objetivo nessa aula é que existe algum, alguma mudança de comportamento aconteça, então, se vocês mudarem esse comportamento, eu vou ficar muito feliz, já, vocês vão estar cuidando da vida de vocês, o que fazer para a voz ficar natural e bonita na apresentação, aquecimento vocal antes de falar no vídeo, alongamento corporal, o aquecimento é feito com alongamento corporal, exercícios respiratórios, aquecimento da musculatura da voz, exercícios vocais, em 10 minutos você faz o o aquecimento vocal, eu fiz aquecimento vocal para falar hoje, eu faço aquecimento vocal quando vou atender um cliente, geralmente eu faço no carro, quando estou vindo de casa para cá, para a minha empresa, mas hoje eu fiz aqui também, então, aquecimento ele te dá segurança, porque você vai pensar no seu corpo, no seu interior, na sua pessoa, como você está bem, como você está tranquilo, vai alongar braços, pernas, esses exercícios que a gente conhece de alongamento, vai alongar também essa parte mais do ombro, fazer exercícios de relaxamento do ombro, porque a tensão para falar em público se concentra aqui, e daí a sua respiração se modifica, então fica com o pescoço elevado, respiração superior, então relaxar o pescoço, relaxar ombro, os seus ombros elevados, acho que eu falei pescoço, mas a tensão se concentra aqui no pescoço. Exercícios respiratórios, eu vou convidar vocês, podem desligar a câmera se quiserem, eu não estou enxergando ninguém aqui, mas eu vou convidar vocês para fazer três exercícios respiratórios, é puxar o ar pelo nariz, sem ruído, segurar e açopar. Bem lento, lentamente e profundamente, puxa bastante ar, aquela respiração que faz a volta, assim, que te dá prazer. três. Três exercícios respiratórios, coloque no seu dia, no seu dia. Eu tenho uma bolinha aqui do meu computador laranja, que é para lembrar da minha postura. Os meus clientes tem, levam também essa bolinha, de várias coisas até, mas a minha cor de laranja. Eles levam para fazer lembrar de três exercícios de respiração por dia, só três exercícios, não, três vezes a respiração. Puxa três vezes e a sopra. Concentrada em você, no ar que você está tirando aqui do ambiente, sentindo o ar geladinho aqui na entrada, a função do nariz não é essa também, aquecer o ar, então passando e filtrar, passando, sentindo isso, lembrando dessa função, levando para o pulmão, chegando lá no pulmão, na parte do diafragma, descendo, tendo aquela imagem presente, aí volta, e vai voltar, porque você tem intenção de falar, vai voltar pela boca, se não, pode voltar pelo nariz mesmo. só três é suficiente. Exercícios de aquecimento da musculatura da voz. Então, esse, vocês viram toda a musculatura que está envolvida para você produzir um som, voz é o som que você está emitindo, a minha voz pode ser mais grave, assim, falando mais aqui na parte do peito, ou a minha voz pode ser mais natural, falando nessa região, que é o ideal, trazer a voz para a região da face, vocês viram que tem as cavidades aonde vai ter uma ressonância, vai aumentar o som, vai projetar o seu som. Então, fazer exercícios para aquecer essa musculatura, para você não ficar com a boca, com dificuldade de falar uma palavra ou outra, é recomendado. Nós vamos fazer, eu vou indicar três aqui, três exercícios. Um é bem leve, sentindo essa vibração sem fazer esforço, não é? Brrr, não. Brrr, assim. Pode fazer. A, O, A, O, A, O, A, O, A, O, A, 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 O maxilar ali, a mandíbula, ela baixa, sim, faz esse movimento. Então, é A, O, A, 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 para baixo. A, O, A, O, A, O, três vezes é suficiente. Também pode fazer, A, 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 Se tiver dificuldade, Seguro, Seguro, Seguro na bochecha e faça o movimento de vibração do lábio. Exercícios vocais. Então, trazer o som, para o som ficar mais limpo, ou para colocar a sua voz em algum lugar. Então, por exemplo, para ficar mais grave a voz. Faço o Z e no final o U. Mantenho o U alongado. Outro exercício. Gel, 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 vai repetindo. Vai trabalhando tanto a musculatura quanto o som também. Outro exercício de voz. Pode falar M, bem relaxado. Toda a musculatura é relaxada. Só os lábios encostados e os dentes separados. Escuta esse A para ver se esse A está adequado. Se é o A, o som que você quer que a sua voz depois fique. Dez minutinhos é suficiente. Agora vamos ver o que vocês acharam. Olha aqui, uma imagem. Vamos praticar de novo. E outra imagem depois. É o antes e o depois da Ayara. A Ayara, quase formada em fonoaudiologia. Bom dia, professora Ana, bom dia, professora Ricardo. Quero iniciar agradecendo por terem aceitado participar da banda do meu trabalho com o nosso CCC. E agora eu vou iniciar também o página da tela para vocês me acompanharem e o trabalho com o CCC. Bom, o título do meu CCC é a influência da perna do CCC da vida e obra de recolhimento. Meu nome é CCC. Mas tá bom. Tá bom. Tá. Acho que eu só te coloco um pouquinho mais. Pode ser a Ayara, mas não é? Mas não é isso. É. Não é isso. Não pode ser a aula. Tá. De novo. Tá. 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 Bom dia, professora Ana. Bom dia, professora Ricardo. Eu quero iniciar o meu CCC. Ah, não. Tava certo. Mas não, mas não pode. Tava mais natural. Tava. Bom dia, professora Ana. Bom dia, professora Ricardo. Quero iniciar agradecendo por vocês terem aceitado para a minha banda do meu trabalho muito longe do CCC. E agora, com a gente está compartilhando a minha tela para vocês acompanharem o seu trabalho. O título do meu CCC é a influência da pena auditiva na obra e a vida de recorrer. Meu nome é Yara Berencia e minha orientadora é a professora Janete Agonete Gomes. Esse trabalho é um curso e ele é dedicado como um ensino parcial para a auspensão do tipo de informatório no curso de informatologia da Universidade de vários estrangeiros. Eu separei meu trabalho em todos. O que seria a edição, os objetivos, a comunicação teórica, os instrumentos de ideologia, os resultados cultural e as eventos são os resultados. Ok. Quero comentários agora do que que vocês... tem uma outra versão aqui. Bom dia, professor Ricardo, bom dia, professora Ana. Eu quero iniciar agradecendo por aceitarem a participação da banca do meu trabalho de conclusão de curso e eu vou iniciar agora compartilhando a tela para vocês acompanharem meus visuais de ouvir. Bom, o título do meu TCC é a influência da perda aditiva na vida e obra de Beethoven. Meu nome é Yara Menezes e a minha orientadora é a professora Janete Yara Menezes e o meu trabalho de conclusão de curso é representado como o requisito parcial para a obtenção do meu título de fonaudióloga no curso de fonaudiologia na Universidade do Vale de Itajaí. Ok, quero comentários aqui. Essa gravação nós fizemos no mesmo dia. Ela realmente ela melhorou a fonaudióloga a palavra fonaudiologia ela treinou no mesmo dia ela treinou e conseguiu falar depois ainda pode melhorar a fluência mas já melhorou bastante a imagem dela estava diferente a falar o nome das pessoas você convida as pessoas que estão ali para te escutar. Então ela falou bom dia professor Ricardo bom dia professora Ana acho que era então isso aproxima o teu a pessoa que está te assistindo o público então mudou a imagem dela mudou a roupa mudou o cabelo prendeu o cabelo a fluência e a a segurança dela ela passou que ela estava segura então é só uma consciência e eu deixei ali para vocês verem enquanto nós estávamos gravando e ela exigente também uma hora eu falei assim Ayara você não está presente tem que estar presente ali junto e ela falou ah não estou ela ela gosta de de brincar assim né ela também gosta de ser artista então você não está presente tem que ficar ali junto lá na câmera conta o professor ela ah não não estou presente então agora estou se deu dois topinhas assim agora estou presente vamos em frente então e realmente eu tinha percebido então assim que a gente vai fazer no treinamento aqui a pessoa grava nós assistimos fazemos comentários a pessoa volta grava novamente e vamos sempre acrescentando coisas que são possíveis de mudar veja que ali ela mudou e em uma hora ela mudou a apresentação dela deixa eu ver a minha tela de novo aqui apresentar a tela inteira sim as diferenças ali do a diferença aqui do quando a pessoa está com a câmera na altura certa como nós falamos antes uma imagem clean simples sem listras porque as listras aqui no vídeo elas atrapalham elas ficam todas assim cremendo então uma blusa uma roupa lisa a natural foi natural então deixa eu voltar aqui diferença do ambiente um copo d'água o material que ela ela que era o TCC dela estava ali à disposição ela já pegou do lado abriu e já falou com facilidade a postura postura que eu sempre recomendo encontre o seu eixo encontre o seu eixo e mantenha ele sempre não é só na hora que eu vou apresentar a gente falou que tem que ficar reto não é manter ele em casa em todos os lugares isso vai ficando natural pra você vai ficando confortável porque esse é o nosso eixo natural então ele é confortável no começo não canto mas depois ele fica e agora então vamos fazer um resumo de tudo que eu falei porque nós estamos então terminando o nosso encontro a linha do tempo para uma apresentação nota 10 70% então é antes é a preparação do conteúdo a sua preparação do seu corpo da sua mente na tranquilidade no nervosismo do controle do nervosismo então antes treinar e analisar exercícios de relaxamento esse relaxamento é visualizando aquela hora da apresentação visualizando você bem tranquila aquecimento vocal trabalhar a ansiedade como trabalhar a ansiedade relaxando e respirando e pensamento positivo fazendo check list eu tenho meus materiais a água está aqui a caneta está ali o material o livro que eu vou apresentar está aqui revendo tudo então cuidando da imagem então que imagem você quer passar naquele momento para aquele público é diferente de um público para outro da situação de uma situação para outra é diferente então pense o que eu quero transmitir para esse público e cuidando da postura mantendo essa postura adequada sempre durante você começou a apresentação chegar mais cedo concentrar-se falar com clareza postura confiante gestos adequados expressão tranquila adequada para o o assunto que você está falando então se se cabe uma risada uma brincadeira ok faça se não se for sério o assunto também então a tua expressão tem que transmitir isso depois terminou que bom muitos falam graças a Deus defendi não preciso mais não quero mais saber disso só que a vida toda você vai ter uma apresentação para fazer então avaliar os sentimentos e sensações o que eu senti antes da aula durante a aula o que eu senti quando alguém me fez uma pergunta alguém antes no começo da nossa aula alguém falou assim ah eu fico muito nervoso mas o que que é o nervoso você sabe quais são os sintomas que você tem nervosismo é o macro agora você sentiu frio na barriga dor de cabeça a voz ficou trêmula suou o que que aconteceu deu o que que aconteceu é essa isso que você tem que identificar identificar o que pode ser melhorado e treinar em todas as situações treinar sempre treinar para todas as apresentações não é porque a Janete que trabalha com fono que deu aula é que eu não preciso rever toda aquela apresentação ali a de vocês onde botei lá postei estou montando a apresentação quando eu terminei eu vi se tinha uma linha de raciocínio falei ok é isso mesmo que eu quero passar para vocês então isso é 5% tem que fazer reavaliação depois anotar e treinar para melhorar nós sempre vamos poder melhorar a nossa apresentação quando eu recebo o feedback de vocês ali da como um convite de novo ou alguém que diz que gostou muito na outra palestra falaram que foi uma palavra uma palestra maravilhosa que nunca tinha assistido uma palestra tão boa que trouxe muitas contribuições isso vai me incentivando para melhorar mas também quando vem um comentário negativo eu tenho que prestar atenção e receber ele receber e saber por que aquela pessoa sentiu daquela forma aqui estão os meus contatos nosso site nosso e-mail e aqui o nosso Instagram nosso telefone que quase não toca mais é só celular e WhatsApp mas pode ligar para o meu meu celular e eu agradeço então a a oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês de novo eu aprendo muito eu melhoro muito quando estou trabalhando aqui com vocês eu aprendo quando eu vou preparar a aula eu acabo lendo outro conteúdo e vou aprendendo cada vez mais sobre o assunto só que eu tenho que fazer um filtro para falar o que é preciso Wellington muito obrigada pelo convite muito obrigada para vocês que participaram do nosso encontro aqui se quiser fazer alguma pergunta a Lisa tem uma pergunta ali tem uma pergunta principalmente em apresentações online vejo muita gente deixando todas as falas do discurso pronta e ao longo da apresentação vão fazendo mais uma leitura tornando o discurso muito monótono você sugere separar tópicos ou é possível escrever todo o discurso e fazer uma leitura ao longo da apresentação eu acho importante na minha opinião ter o roteiro como eu já falei tem que ter um roteiro para você não sair são muitas informações que eu poderia ter entrado aqui que eu fiquei filtrando para não contar uma história por exemplo mas que me dá vontade de contar mas eu tenho meu roteiro eu tenho que seguir ele eu acho que ler o tempo todo não é agradável então fica monótono mesmo as pessoas acabam saindo eu não sei em qual situação você está falando se é palestra ou live as lives assim acontece a gente ficar também só assistindo então eu sugiro explorar o chat conversar com as pessoas pelo menos uma vez eu estava sem tempo mas eu queria saber mais de vocês eu também sugiro usar vídeos e falar trazer um slide para você falar não lido eu não sei como é que estão acontecendo as aulas hoje não sou aluna de nenhum curso mas também é uma novidade para todos nós temos que ter um pouco de paciência para os professores tudo é novidade dar aula aqui falando aqui mas eu concordo contigo que fica monótono assim um discurso solido tem quanto a história ela é muito boa porque você conduz o pensamento da pessoa a aquele momento aquela cor aquela flor aquele espaço então contar a história é algo bom e ter uma imagem daquela história fica mais verdadeira ainda mas aqui a lisa comentou da do vídeo dois o elton também comentou confiança aumentou muito a ambiente muito mais organizada a lisa falou a leila ela estava mais objetiva exato e um tcc uma apresentação o que que eu quero fazer tcc o que que você tem que fazer apresentar 15 minutos tem que ser objetivo e deixar para a banca então perguntar o que ela não entendeu mas o objetivo é esse mesmo então ter claro qual é que é o objetivo da ela fala é uma aula é uma palestra é uma reunião quanto que eu posso participar nessa reunião que tem 10 15 20 pessoas definir isso o elton mais alguma coisa mais alguma pergunta se ninguém tiver mais perguntas eu gostaria só de repisar acho que o ponto central da fala da doutora janete que é prática é não não acreditem que só ver essa apresentação vai conseguir com que cada um aqui melhore treinem façam os exercícios se gravem no começo é um pouco desconfortável a gente se olhar no vídeo a gente acha estranho mas é onde a gente começa realmente a ver as falhas e onde pode melhorar e ninguém mais crítico do que a gente mesmo para olhar meu Deus eu não posso fazer isso eu tenho que melhorar aqui então peguem esses conhecimentos que a doutora janete trouxe para a gente tentem na medida do possível implementar no dia a dia e eu tenho certeza que vocês vão ver muito rapidamente os resultados virem e e a facilidade dessa dinamicidade se apresentar então eu queria agradecer de novo os grupos né atlética de administração e o observatório de direitos humanos e democracia e direitos humanos que fizeram presentes aqui hoje e um agradecimento ainda maior a nossa falecente doutora janete que sempre vem nos traz dicas muito muito pontuais muito fáceis de compreender e que são extremamente importantes para que a gente consiga melhorar nesse caminho da oratória então muito obrigado doutora janete obrigado a todos e a todas que estiveram aqui hoje e eu espero que a gente continue se vendo no futuro e em outros encontros obrigado obrigada obrigada também agradeço está gravado